Deus é bom Deus é bom Eu já desfruto das bênçãos de Deus Não deitar, não levantar Não sair, não chegar Eu já desfruto das bênçãos de Deus Deus é bom Eu já desfruto das bênçãos de Deus Deus falou no meu coração Que eu já desfruto das bênçãos de Deus Deus é bom Eu já desfruto das bênçãos de Deus Jesus é o noivo, a igreja é a esposa Eu já desfruto das bênçãos de Deus, Deus é bom Eu já desfruto das bênçãos de Deus, Deus é bom Eu já desfruto das bênçãos de Deus, eu já desfruto das bênçãos de Deus Murianda, Navaria, Canta, Comarai, Radavagai Estude a Canta, Lava Sé, Lava Rai 77 Deus é bom Eu já desfruto das bênçãos de Deus, eu já desfruto das bênçãos de Deus No seu pescoço pós a força, na presença de Deus Até a tristeza salta de alegria Eu já desfruto das bênçãos de Deus, Deus é bom Eu já desfruto das bênçãos de Deus Olho para o céu e vejo Sol, a lua e as estrelas O jardim de Deus e os mares Eu já desfruto das bênçãos de Deus, Deus é bom Eu já desfruto das bênçãos de Deus, Deus é bom Eu já desfruto das bênçãos de Deus, eu já desfruto das bênçãos de Deus, Deus é bom Murianda, Navaria, Canta, Comarai, Radavagai Estude a Canta, Lava Sé, Lava Rai Eu já desfruto das bênçãos de Deus, eu já desfruto das bênçãos de Deus, Deus é bom